Sabe aquele cara que está sempre ali, do seu lado, protegendo você? Esse é o meu pai, o mais incrível do mundo. Quando ele foi convocado para a guerra, eu cheguei a achar que morreria e nunca mais fosse ver ele. Foi um tempo difícil longe do meu herói. Eu nunca vou esquecer do dia do nosso reencontro. Depois de dois anos que nós não servia, ele tocou o violão no meio da minha aula, tocando música enquanto eu era pequeno.